A cantora Anitta teria recebido uma ligação de Madonna para gravar em uma parceria, é o que informou Léo Dias do SBT no programa Fofocalizando de ontem. Segundo o colunista, Madonna procurou Anitta por telefone enquanto a brasileira estava no México, propondo uma colaboração de ambas em funk. A informação ainda não foi confirmada por nenhuma das duas cantoras. Também ontem, Anitta participou de uma coletiva de imprensa e foi perguntada sobre a ligação. A cantora ficou aparentemente surpresa com a pergunta, mas acabou não respondendo. Primeiro, sou pessoa chefe, estou super feliz, porque realmente isso tem acontecido bastante. Isso tem acontecido bastante, como eu disse, fora do mercado, na indústria. A indústria acaba sendo a primeira impactada por alguma coisa. Quando aparece um novo trabalho, quando aparece um novo produto. Pessoas que estão mais ligadas e atentas às novidades são as primeiras. E eu fico muito feliz, assim, de cada vez. E a cada viagem que eu faço, eu sinto um pouquinho da diferença. E é bem cansativo, não é nada do que as pessoas pensam de... Ah, é do sorte, ou comprou sei lá o quê, ou pagou não, não. É trabalhar muito, é você não desistir, é você incansavelmente dar de cara na porta e falar, não, ok, vou abrir essa porta, calma. E trabalhar, e trabalhar, e trabalhar. E realmente, eu tenho muito esse sonho. Vai aparecer um pouco também na série. Esses momentos em que eu falo, cara, chega, vou desistir, vou, saco cheio. E aí depois eu falo, não, vamos lá. Acordo no dia seguinte, vou dormir com o pensamento e já acordo e falo, não, ok, vamos lá, vamos voltar. Vamos continuar. E aparece um pouco disso também. Isso acontece bastante, eu não imagino, na quantidade de coisas que eu faço. Mas eu gosto dessa busca, isso me satisfaz, isso me engrandece por dentro. Cada vez que eu conquisto alguma coisa, e eu penso quão difícil foi, por menor que seja a conquista, por menor que seja o reconhecimento, quando eu penso em tudo que foi feito para aquilo acontecer, dá uma sensação de, caraca, 98% de esforço, 2% de resultado, mas isso hoje, por sempre, você comemora assim como se fosse um... Inscreva-se no canal para você ficar por dentro das últimas notícias. Aqui tem vídeos novos a qualquer momento. Tchau!